Se inscreva no canal Valdelício Garcia Olá, todo mundo dançando, gostoso, com escorte, som Essa rodada tendendo pedido, é fácil, dois pra lá e dois pra cá É luz poleta É pra dançar E tomem shows Eu escrevi seu nome da areia O sangue que corre-me e sai da tua veia Desação, você é a única que não me dá valor Tanto que será que seu valor eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, melhor ter nada em lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Ouça o forró tocar e tem muita gente, ei Não é hora pra chorar Vou nem não inventar seu falar de amor Graça Não é hora pra chorar 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 O sangue que corre-me e sai da tua veia Não é hora pra chorar 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 Quero te dar meu amor Toca pelo seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinha Quero te dar meu amor Toca pelo seu carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinha Quero andar por aí Resumir do meu lado De não pra te sentir Cansar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver comigo Comigo na mesma cama E acordar-se sentindo Dentro do meu coração Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar-se sentindo Dentro do meu coração Puxa o vó e dá inteiro Moestros de coméria Quero te dar meu amor Quero te dar meu amor Vou pra onde você for Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinha Só não quero ficar sozinha Quero te dar meu amor Não importa que eu sou carinho Vou pra onde você for Só não quero ficar sozinha Quer andar por aí Quer andar por aí Resumir do meu lado De não pra te sentir Cansar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar-se sentindo Dentro do meu coração Quero ver seus olhos sorrindo E dizendo que me ama Quero te ver dormindo Comigo na mesma cama E acordar-se sentindo Dentro do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Você morava no meu coração Você morava no meu coração O meu Big Lila Você foi na minha vida Eu não quero ficar sozinha E eu não vou ficar sozinha Tchau, 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 tchau Comissão! 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 Eu te amo, é paixão que não tem fim, tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, beijo, quero ter você pra mim. Tua vida é puro, beijo, 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 graças pra mim. Tua vida também é puro, beijo, por nao tem fim, tua vida é puro, beijo, por nao tem fim. Seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mal doido Só quero um colo de melina Pouco a pouco Como está seu coração E o outro dia a gente se vê O bolo daqui Lembrei do sertão E canto só pra te convencer Botina, vamos ver o meu amor Se amar a fé Se amar a fé Até quando Deus quiser Se amar a fé Se amar a fé Até quando Deus quiser Se amar a fé Se amar a fé Até quando Deus quiser Se amar a fé Se amar a fé Até quando Deus quiser Oh, maravilha, dá maravilha, chega aí